Dizem que rir de si mesmo e reconhecer as merdas que fizemos no passado são as duas atitudes mais nobres de um ser humano. Pensando nisso, eu criei o React da Vergonha, um quadro que parece que tem o objetivo de zoar um coleguinha, mas na verdade serve pra mostrar o quanto essa pessoa é foda por topar essa loucura. E no React da Vergonha de hoje, eu recebo... Bruna Luiz e senhoras e senhores, no React da Vergonha de hoje. Bruna, tudo bem? Estou muito feliz. Não, não, eu estou com medo já. Estou muito feliz de poder fazer esse React com você. Eu estou nervosa. Eu já estou com vergonha da vergonha que eu já passei e que eu vou passar de novo. Você que está vendo esse vídeo já viu uma tela de qual é o vídeo em questão que a gente vai fazer e a Bruna vai ver agora. E eu não vi ainda, eu estou com muito medo, porque eu fiz coisas horríveis na minha vida. É este vídeo. Meu Deus do céu! Você conhece esse vídeo? Cara, isso tem muito tempo. Eu já vi, mas não lembro. Mais precisamente, 2011. Tem somente sete anos que esse vídeo está colocado. Sete anos, exatamente, quando eu comecei stand-up. Sete anos. E eu já estou nervosa, porque eu não sei por que eu estou com uma saia tão curta. Não faz o menor sentido. Os colchões do lado do banco. É, por quê? A grande Maite Schneider entrevista Michael Santini e Bruna Louise. Porque a vergonha não é só minha, eu vou dividir com o Max Santini. O Michael Santini, eu nem conheço o Michael, mas ele já me odeia. Ô cara, desculpa. Eu tenho uma sorte que o Michael é muito meu amigo até hoje. Desculpa, Michael. Ele vai perdoar, Michael. Gente, na verdade, é uma entrevista de um show. Foi assim, esse meu primeiro show de stand-up. Porque, as aspas, porque eu e o Michael, nós somos de teatro. E a gente, cara, era muito doido para a gente subir num palco. Então, criamos um show que, na verdade, não é de stand-up. São de personagens fazendo pequenos solos. Porque esse vídeo é o seguinte, ele tem 29 minutos o vídeo inteiro. Então, realmente, é difícil de alguém assistir esse vídeo inteiro. Não, puta saco, eu não devo ter assistido. Ninguém conseguiu. É um porra. Mas a gente vai falar dos primeiros 15 dele, que é quando a grande Maite Schneider faz a entrevista com vocês. Não necessariamente falar dos 15, a gente vai pulando aqui uns trechos. Eu estou com muito medo. Mas é muito engraçado. Ele já começa bom, porque o que acontece? Eu vou deixar o vídeo falar por si. Vamos deixar ela lá. Vamos soltar, vamos soltar. Olá, pessoal da casa da Maite. Hoje eu estou num lugar super, mega, hiper especial aqui na 13 de maio. Só um detalhe. Super especial. Não sei se você percebeu. Mas ela está usando o som do palco para fazer o vídeo. Ela está com o microfone que vocês usaram na peça. No show, é. E o cara está filmando de longeão, pegando as caixas de som do palco. É, é isso mesmo. E o lugar super especial que ela está falando, na verdade, isso que vocês estão vendo, esse palco, é num bar de forró. É verdade. A gente não tinha um teatro para apresentar. Daí a gente conhecia o dono do bar. Inclusive, a gente fez um camarim que era em cima da cozinha. Meu Deus. Então, a nossa roupa fedia a fritura. Um cheiro de fritura bom. Aquele cheiro bom de camarim que a gente gosta, né? Olha isso, que maravilha. O vídeo já dá indícios que você vai se fuder. É, dá. Primeiro que eu estou com essa coxa de fórmula, quase pagando calcinho, que não faz o menor sentido. Presta atenção na diferença da energia da querida Maitê Schneider em apresentar os dois. Presta atenção. É verdade, é verdade. Vamos voltar. Eu estou com o meu amigo Michael Santini e com Bruna Lui. Eu estou com o meu amigo Michael Santini e Bruna Lui. E a menina aqui também, que é... Como é que é o teu nome mesmo, querida? Aí ela tenta fazer uma piada que ela pausa o teu nome, que fode mais ainda o negócio, que é só porque vocês estão com o negócio trocado do banner. Não, acho que, produção, está trocado a Bruna, você, acho que tem que ser para cá. Acho que é só não é isso. Acho que você é aquela lá. Você combinou isso antes? Tá certo? Ela faz vocês levantarem do banco e trocar de lugar. Já começou inconveniente. E eu já estou constrangida. Você já viu que eu já vou... A minha andada já é de cabeça abaixo. Você já está arrependida de ter topado fazer isso já. Você já está andando e falando, ai meu Deus, por que eu... Eu não estou em casa com o meu miojo, o que eu estou fazendo na minha vida com essa saia curta? Não sei nem coisa. O que eles mantêm aqui é o Marco Santini agora, assim, do lado de Marco Santini. Olha a empolgação dela com o Marco. Eu aqui e a gente está de Bruna Luiz com o Bruno Luiz. Ela é muito desanimada por falar com você, cara. Ela não gosta de você. Não, ela cagou para mim. Não, me reparem só uma coisa. Temos um minuto e dois e vídeo eu não dei uma palavra. Ninguém deu, só ela. Só ela fez trocar de cadeira, uma puta zona. Até agora nada aconteceu aqui. E hoje tem uma participação super especial do Wagner aqui, engrandecendo, enobrencendo. Vou mostrar uns trechinhos aqui. Detalhe, vou mostrar uns trechinhos. O Vitor tem 29 minutos, eu juro. O show tem... 14 minutos é entrevista. O resto é só o show. Era o que a gente tinha, era o show inteiro. Era isso. Tem 15 minutos de show. Ela falou, vou mostrar só os trechinhos. Tem 15 minutos. Sem marcar caralho. Tem todos os personagens. Tudo, ela mostra tudo. Olha isso, presta atenção. Você está muito desanimada. Nossa, eu estou deprimida. É o pior da minha vida. Você claramente percebeu. Você claramente percebeu que está deslocada. E ela falou, eu não sei onde eu vou prestar atenção, mas ela falou que teve um convidado. Que foi o Fagner. Sim. Fagner Zadra lá de Brasil. De Curitiba. De Curitiba, quer dizer. E aí, o que acontece? Ela já passou a agenda do Fagner. Sem nem falar de vocês. Presta atenção no que ela fala agora. Eu vou mostrar os trechinhos aqui, mas bem pouco, porque se você quiser ver mais, você vai ter que assistir e acompanhar o Fagner, que você sabe onde ela não era só o que faltava. Acompanhar o Fagner. Ela está lá para fazer o propaganda do nosso show. Se você quiser, você pode acompanhar o Fagner toda terça-feira. Ela não era só o que faltava. Já meteu a agenda logo já. E detalhe, o nosso show também era na terça. Ou seja, era a concorrência. Entendeu? A Fagner, que você sabe onde ela não era só o que faltava toda sexta-feira. Diversão garantida. Espera aí, espera aí. Posso dar um pause? Por favor. O que aconteceu com o Marco nessa hora? Que ele dá uma engasgada assim, não sei, para um micro AVC, que parece que alguém pisgou a boca dele e está tentando puxar para fora do mar. Repara. Ela não era só o que faltava toda sexta-feira. O que é isso? O que é isso, Michael? Eu não sei o que aconteceu. Acho que ele teve um trem líquido de falar, meu Deus, ela passou na outra agenda. Meu Deus, é a concorrência. Meu Deus, não. Me diz um pouco, Michael, de como começou a trajetória. Lembrou de mim. Não, não, não. Então, Michael, eu estou aqui por causa de você. Quer dizer, você também. Você vai ficar mais gentil porque você tem cabelo microfórico. E é essa hora que eu morri na entrevista. Como se não bastasse o claro favorecimento ao grande Michael Santini, ela sentou do lado dele e deixou a Bruna vendida. Olha a cara da Bruna. Nossa. Aí ele começa a contar as histórias de vocês. A minha cara, gente. Olha a minha depressão. Você está louca. Olha isso, cara. Gente, olha o dó da Bruna. Olha a minha cara, chateadinha. Ela não conhece nada da Bruna. Ela não ouviu uma palavra que eu falei, porque eu não tenho nada. Puta sotaque curitibano. Puta sotaque curitibano. E o Michael tinha falado, a gente se conhece há 10 anos. A gente cresceu junto. A gente estudou junto no Rio. Ele falou um Rio solto no meio da frase. Assim, ela falou. Ela deve ser carioca. Conhecer a nossa comédia também. Não, quem não conhece, vem a conhecer a casa. Até agora eu estou falando com vocês. Não estou. Ai, você vem a conhecer nossa comédia. Quem não conhece a casa, vem conhecer. Por isso que ela achou que você era carioca. Ah, eu não. Cara, ela passa, só para vocês, assim, dar um alívio para vocês, porque foi uma agonia para mim assistir esse vídeo. Ela passa a entrevista inteira do lado do Michael. Ela nunca mais... Nunca mais voltou. Nunca mais. Eu vou dar uma adiantada, só para vocês verem qual foi a minha agonia enquanto eu estava assistindo, entendeu? A risada dessa coisa. Ai, eu não consigo fazer. E o cara está super constrangido. Ela mandou ele fazer uma risada de um personagem. E daí, eu não consigo fazer isso. Aí, nesse momento, o que a Bruna percebeu? A Bruna percebeu que ela sobrou o vídeo inteiro. E que o Michael, ele não tinha passado muita vergonha ainda. E você já tinha passado muita vergonha. E daí eu falo isso. Então você falou, eu acho justo que ele passe um pouco de vergonha também. Olha só cena. Eu sou a pior amiga do mundo. Olha só cena que maravilhoso. A risada dela é assim que está sentindo. Ai, eu não consigo fazer. Não, eu não consigo fazer. Ai, eu não consigo fazer. Ai, eu não consigo fazer. Ai, eu não consigo fazer isso. Uma e ela. Ele está morrendo de vergonha. Olha a cara dele. Não vai dar porque, às vezes, no bodybuilding, a gente já tem uma vaquinha em cena. Então, acho que vai ficar meio complicado. Cara, é muito bom isso, bicho. Presta atenção. Eu não sei nem sobre o que ela está falando. Mas olha para o rosto dela. Olha para a cara dela, já animada, quando ela fala com o Michael. E olha a reação quando a Bruna fala. Eu divulgo aqui no caso, ela vai ter em first hand, em primeira mão. Eu acho que não vai dar porque, às vezes, no bodybuilding, a gente já tem uma vaquinha. Ai, cala a boca. Ela não vai ter, pelo amor de Deus. Ela não para nunca. Ela vai soletrar o site. Gente, meu Deus. São 14 minutos e 54 segundos de isolamento da Bruna no vídeo. Olha o tempo que você passou isolado na sua vida. São 14 minutos. Teve todo o ensino médio. Não, nem se você acabasse o casamento. Você ia passar tanto tempo isolado. Não, não teve. Não tem. Não tem a condição. São 14 minutos. A gente agora deu uma enxugada aqui no vídeo para não ficar chato, mas são 14 minutos. E detalhe, o vídeo ficou chato. Para mim ficou super chato. Eu estou achando que ficou super chato. Ficou chateado. Mas queria dizer, queria defender a minha testinária. Dizer o que ela fez para divulgar o nosso show. Exato. Uma ótima divulgação. Na época foi muito legal, realmente. Esse foi o react da vergonha de hoje com o Bruno Luiz. Ah, desculpa, eu esqueci de avisar. Eu ia avisar no começo do vídeo. Mas ninguém falou nada. Só lembrando agora que tem um reflexo, uma bola gigante aqui que está na minha cabeça. Parece que eu sou um anjo. Não é o cu do pernilogo. É só a nossa luz. Isso é o que é bom gravar na casa de uma pessoa que é youtuber, entendeu? Tem toda uma estrutura para receber a gente aqui, entendeu? A gente foi super bem tratado. Tem 12 câmeras aqui dela. E o varal de roupa também. Está maravilhoso. Então não repara nesse reflexo, porque é uma luz que a gente colocou aqui. Esse foi o react da vergonha com o Bruno Luiz. Se você quiser me ver passando mais vergonha, tem o meu canal. O canal da Bruna. Que são vergonhas editadas. Vergonhas contando. Vergonhas editadas, com vlogs e tal. Vlogs, tem sempre que dar uma vergonha. Vai lá no canal, vou deixar o link aqui na descrição. Tem outros reacts da vergonha também gravados. Se você curtiu esse, vai ver outros aí. Muito obrigado por ter assistido. Deixa o seu like aí. Assina o canal para ver os próximos. Valeu. Até mais. Beijo, valeu. Tchau.